Música Oi gente, bem vindos a mais um vídeo do Hipnotique Hoje é o vídeo tão esperado que como eu tava de férias durante a semana de moda masculina E o alta costura, eu acabei não fazendo vídeo a tempo E também isso aqui não é um canal só de moda, gente Igual um que me escrachou lá no stories falando que Ai como uma jornalista de moda Eu não deveria falar bem do Dolce & Gabbana que desfilou Mas assim, eu sou imparcial, eu tava assistindo o desfile por um dos looks que eu mais gostei Eu não sou jornalista de moda, falo mais umas vezes deixando claro que isso aqui é um canal de lifestyle Eu falo de tudo na hora que eu quiser e que eu venho entender, querido Não quer, desliga e ó, cai fora Jornalista de moda tem um monte Entra no canal da Lilian, que é ótimo, já fez collab comigo Fala super didaticamente sobre a moda Tem Erika Palomini, tem um monte de gente Mas aqui não dá pra me encher o saco, ficar me julgando Porque eu não sou jornalista efetiva de moda Ok meninos e meninas? Então vamos lá Começando pela Semana de Moda Masculina Primeira coisa, eu acho que nessa coisa Que deveria parar com essa história Semana de Moda Masculina, Semana de Moda Feminina E juntar tudo Porque tiveram vários estilistas que puseram as meninas pra desfilar o masculino E tipo, não era que a menina tava com roupa masculina Ela estava com roupa de menina mesmo Então ficou meio confuso Se é masculino é masculino Se é alta costura é alta costura Mas eu acho que meio, tipo, deu uma bagunçada Os desfiles que eu mais gostei Eu vou falar mais ou menos Eu acho que eu postei umas coisas no Stories Os que mais me chamaram a atenção A gente vê que é o seguinte, gente Calma, vamos lá É um desfile É meio... É um desfile pra inverno Então Eles tem muita sobreposição de coisa Você percebe que tem muito casaco Sobre casaco, sobre casaquinha, sobre blusa Não adianta você olhar praquilo E achar que você vai usar isso aqui Então assim, eles mostram Porque aqui não faz esse inverno todo Então O que que eles fazem? Eles desfilam as sobreposições E aquelas coisas todas na passarela E depois Aquilo tudo é desmembrado E vendido separadamente Óbvio Não é que você vai pegar o look Tem gente que gosta de pegar o look completo E vestir o look completo Eu já não gosto Eu já não gosto nem de ter referência Pra não ficar me... Me deixando maluca Eu quero ter a minha lá A minha criatividade Pegar a peça que eu quiser E usar a hora que eu quiser A maioria tá tentando trazer o streetwear Tentando não, né? Eles já tão trazendo faz um pouquinho de tempo Pra passar ela Mas assim O que eu mais achei incrível Foi o Zenha que Trouxe de uma forma chique Ele não perdeu a... Toda aquela... Aquela coisa dele De uma moda mais clássica Mas ele trouxe muita peça bacana Uma das que me chamou atenção Que eu já... A gente já... Eu já vi com a Glória com ele Há muito tempo atrás Engraçada E agora eu vi nele Que são aquelas calças Que tem a barra Na barra ele fez três tiras de velcro Então você pode usar a calça Do jeito que você bem entender Então você deixa mais skinny Ou deixa mais larguinha Eu achei essa calça o máximo E tudo que ele fez Que vocês estão vendo passar aí Tudo que ele fez De... Tentando misturar o streetwear Com a parte mais clássica Deu certo As cores lindas Tudo eu adorei Foi o primeiro assim Que me chamou super atenção É... O segundo que me chamou atenção Que... É... Todo mundo... Assim... Não sei se muita gente dá bola Que é aquele Ambush É uma marca streetwear Que até fez uma collab Agora com a Nike Com a Nike Lab Que eu já comprei umas pecinhas Inclusive no site É bom quando as pessoas Não conhecem muito, gente E nem os hypebeaches gostam Porque não valoriza demais Porque daí sobra tudo Então... Era um Preston Que eu comprei várias coisas dele Aliás, nessa viagem Que é... Ele já foi sócio Do Vordio Ablo Há muito tempo atrás Depois eles se separaram Cada um seguiu a sua marca É... E você percebe Muita referência De um com o outro Mas dá pra perceber Que a Off-White Cresceu bastante E ele meio que estacionou Já puxando pra Off-White Não é que estacionou, gente É que assim É outra referência Não sei Tem umas coisas que eu gosto muito Tem outras que não Ele que fez aquela collab Com a NASA Que todo mundo Aqueles casacos lindos E tudo mais Que foi o começo do ano passado Outro que também É... Misturou um pouco Que é, por exemplo Off-White masculina Ficou... Se eu olhasse de cara Assim, eu já ia achar Que era a Veteman Ou outros... Porque ele usou Uma mega estrutura A Veteman Costuma usar aquela coisa Oversized Que é tudo grandão É tudo grande Você percebe que as pessoas Estão cada vez usando mais Então calça de afaiataria Aqueles blazers Tudo grande, grande Eu fiquei louca No desfile passado Pra vocês verem Não dá pra demorar tanto, gente Porque assim A Dior fez Aquele oversized médio Vai De paletó Com a calça Que eu fiquei doida Pra comprar No masculino Que a Gigi Hadid Até usou Era um verde Tipo Marca-texto Maravilhoso E não chama marca-texto, gente Eu falo pra vocês saberem O que que é Aí o que acontece Aí você vai na loja Porque você viu o desfile Há uns dois meses atrás Aí você vai na loja Não tem Isso eu tô falando lá fora Ah, só chega em janeiro Em janeiro Você já tá com outra referência Na cabeça Que você já viu o desfile novo E aí essa coleção Que eu vi lá atrás Que eu tava com vontade de comprar Não... Tá chegando agora Dezembro, janeiro Só que eu já tô vendo Em janeiro outro E aí já esqueci daquele Aí ferrou Porque não vai vender Então assim Aquela Aquele momento Que a gente queria Sei lá Usar aquilo lá Já passou Já esqueceu Já muda Então Eu acho que tá Realmente Aquela história do timing De saída E é uma pena Que não dá pra comprar Logo em seguida Logo dois meses depois Então tem que esperar Até chegar nas lojas Não dá Eu já não quero mais Mas enfim Eles tão aumentando Cada vez mais A proporção Da alfaiataria Que mais? Vamos lá Dolce & Gabbana Aí a pessoa mexeu saco Ah é porque ele é machista É machista Foi um escroto mesmo Falou mal Fez uma piada besta Lá em Hong Kong As lojas Tipo Totalmente assim Acabou Dolce & Gabbana Na Ásia Eu tava lá agora Acabei de chegar Então você percebe Que realmente O povo deu uma broxada Louis Vuitton bombando lá E as lojas lotadas Esperando a coleção Do Virgin Então é o seguinte Então é o seguinte Dolce & Gabbana Continua Então uma coisa Não tem nada a ver com a outra Eu continuo gostando Desses palitosos Aliás eu gosto Muito mais Zilhões de vezes mais Do masculino Do que do feminino Olha as cisternas Olha esses palitosos Olha esse tecido Gente Juro É de matar São lindos Então eu achei O desfile maravilhoso Versace Realmente sem condições Assim Primeiro que tinha o logo Da Ford Eles acham que fizeram Colab é bom A Ford deve ter pago Alguma grana bem alta E ficou horrível Porque era calça da Ford Um monte de loguinho Da Ford azul Eu odeio aquele azul Já começa daí Com branco Camiseta Eu acho que ficou over Aquilo Fora do negócio Ali E as cores Não gostei E o que deu pra ver Também as sobreposições Sei lá Muita coisa que Essa De verdade Esse desfile Essa season Do masculino Não deu muita vontade De comprar Tipo assim De ai nossa Imperdível O que eu sinto É que é o seguinte Estão trazendo Tudo que é coisa Brecholenta de volta Nada contra os brechós Mas aquela coisa Eu não sei Estão tentando Chegar perto da Gucci Mas assim É coisa que parece Cobertor Aí de novo Marne Marne por exemplo Vocês vão ver aqui Patchwork Que da toalha Da vovó Da de tudo Assim Tipo toalha de mesa Gente Não dá pra dar Essa referência Porque Não sei Tá desandando o molho Sabe aquela maionese Que você tá fazendo E de repente Você põe a última gota De azeite E desanda tudo É aquela Tipo Tá uma coisa Desandando Não tem condição Por isso que eu falei No começo Do Zenha Que tá misturando De uma forma sutil E tudo tá fazendo Sentido ali Não dá pra pegar E sair que nem um louco Misturando tudo Ai vamos criar Vamos misturar Cada coisa Entendeu Porque Gucci saiu Misturando bordado Com moletom Com tudo E deu certo Não é Essa receita Não é a mesma Pra todo mundo É isso que vocês tem que entender Aí veio Craig Green Que o desfile Foi bonito Como vocês estão vendo aqui As cores Foram lindas E tudo mais Mas também Muita coisa Muita Muito Ele usou aquele nylon Pra mim Eu não tava lá Ao vivo Mas eu vi Parecia aquele nylon Bem fininho Tipo de paraquedista As cores eram maravilhosas Não gostei muito E aí a gente vê Prada Com essa pegada Mais militar Que eu adoro Praticar Aí Eu adoro Mas assim Mesmo Volto a dizer Um monte de marca Misturou Feminina e masculina Então por que não Fazer logo de uma vez Vamos resumir Essa semana toda de moda Não tava no último Por que que eu falei Que a história do Ai vamos consumir Menos Vamos fazer Essa pegada Não sei o que Que foi só um discurso Porque não tinha assunto Porque vocês viram como é Ao invés de eles Então tá Vamos diminuir As semanas de moda O masculino Vai juntar com o feminino E a gente vai ter o alto costura É mais sensato Não Aí eles fazem o masculino Que já tem roupa feminina Aí daqui a pouco Vai começar o feminino Aí teve o alto costura E vai começar o feminino E aí Cadê o consumo consciente? Cadê? Cadê que a gente vai lá Na Jordi Trocar o nosso blazerzinho Por um mais atual E eles vão aceitar? Não tem, né? Nessa hora eu acho engraçado Aí da mídia Isso só É discurso É da boca pra fora É igual a história De não usar pele Eu quero só ver Até onde vai Usar couro Vegetal Porque também quer diminuir o custo Mas o preço da roupa Continua o mesmo Vai continuar comendo carne? Ou o mundo vai parar de comer carne? Se o mundo não for parar de comer carne Então vão continuar usando couro Ou vai jogar o couro fora? Então sei lá Tem gente que tem a pegada vegana 100% E tem gente que fica nesse discurso Mas tá lá na churrascaria, gente Aí não dá, né? Então vamos combinar que Tem que ser um discurso coerente 100% E não 90% Só na hora que convém a pessoa, né? Aí a gente teve Moschino Que fica essa coisa parecendo um carnaval É bom que vocês podem seguir de inspiração, gente Tem bastante fantasia Bastante coisa bacana Teve pra finalizar o meu comentário sobre o masculino Teve Fendi Que eu adorei as cores Eu acho que aquilo tudo separado vai ficar bom E adorei o desfile Esse tom de cinza que eles usaram é maravilhoso Esse tom que é o tom de Fendi Que ninguém fala que é Fendi Que é um tom meio... Esse marrom meio acinzentado Que eu acho lindo E as coisas que ele usou Realmente foram maravilhosas Aí teve Valentino Com aquelas capas gigantes Que também resolveu pôr o logo na frente Parecidíssimo com Balenciaga Aí teve Filipe Lin Teve Céline Teve Stella McCartney fazendo masculino Assim, Dior e tudo mais Mas resumindo Dá pra perceber que é tudo meio oversized É uma coisa tipo Tá tudo grande Tudo palitozão Tudo meio sobreposição Essa é a referência que vocês têm que captar Não capte por favor a referência homeless Que não dá Do cobertor, da toalhinha da vovó Não fique com essa referência na cabeça Apaga isso, tá gente? Agora eu vou começar o alta costura Alta costura realmente foi uma coisa maravilhosa O que eu acho assim Valentino é de matar De tirar o fôlego Assim, as cores que ele usou maravilhosas Óbvio gente Que as referências que a gente vê lá Não são as que normalmente vão ser usadas Ele faz alguma coisa Pra ser uma coisa na passarela maravilhosa Porque pra estar dentro do alta costura Tem que ser dentro Eles têm todo um protocolo Se bem que eu nem sei, né? Como tá agora Se tiver dinheiro faz e acabou Então tiveram um monte Teve um monte de estilista Que fez Balmain voltando Depois de um tempão Ele trouxe muito aquela coisa Eu achei, tá? Não sei a referência Não vi ninguém falando Já nem li crítica de ninguém Pra não ser influenciada Eu achei muito Parecia que eu tava nos anos 60 Assim, Pierre Cardin Uma coisa assim super bacana Tiveram uns looks muito engraçados até Que é uma fantasia aquilo, né? Mas assim Tem que separar aquilo tudo e ver Textura, tecido Que foi usado Que não foi O Zuhair Mohad Que desfila Tem umas coisas que ele faz Que é muito cafona E tem coisas que ele faz Que é de pum Cai o queixo assim Que vocês estão vendo aqui Que as peças são maravilhosas Aí teve Vitor e Rolf Que fez umas coisas muito legais Que engraçadas Não sei, gastou um puta dinheiro Pra fazer uma coisa engraçada Mas de repente Vai que, né? A gente vê essas coisas No tapete vermelho Mas é engraçado Assim Foi meio que Tipo Já dando recado Passando recado Mas Se você vê o vestido Cores e tudo mais Eu não gostei muito Alexandre Voutier Que faz umas coisas Bem lindas Que tem uns vestidos dele Cafonas Mesma história, gente Eu não sei Eles falam assim Uh, passa pelo cafone e volta Mas tem umas coisas lindas dele Que eu vejo pra comprar Nos lugares Os vestidos ficam lindos No corpo Bruna Marquezine Usou direto Numas fotos Que eu vi Um tempinho atrás Só tava O vestido Você via ela De vestido lindo Era dele Que é fácil de usar É um autocostura Não sei Tem gente que Usa no dia a dia Pra ir na padaria E tudo mais Que eu usaria Jean-Baptista Vale Valentino E Balmain Realmente são essas A gente fala Ai, mas ninguém fala dos novos, né? Porque, puta Tem uns que vem Que não dá Agora, esses três Pra mim Eu, tipo Compraria Qualquer vestido ali As cores do Valentino São maravilhosas São de matar Aí, enquanto a gente vê As pessoas rejuvenescendo a marca Vem Chanel E deixa mais velha ainda Pensa numa marca Que deixou o desfile Parecendo da sua tia Avó Não é nem da avó É aquela pessoa distante Tipo, é roupinha Que não dá Acho que nem minha avó Usaria o negócio daquele É muito feio Muito velho Muito sem graça Muito sem sal Muito sem nada Eu não sei, gente Realmente Tem gente que gosta Eu não gosto De verdade Não dá match comigo Chanel nunca deu Tem Givenchy 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 Tem Givenchy Que tem que falar certinho, né, gente? Senão o povo me mata aqui Que tem os vestidos lindos Não gosto de amarelo Já vou avisando Mas Ele usou outras cores lindas também Outros vestidos com os decotes profundos Maravilhosos Gostei bastante E o Goutier Que veio com uma coisa Meio cheia de ponta De estrutura Bem dos 80 70 Aquela coisa Tipo Que eu não gosto disso Mas É legal Tal Se ele foi meio Uma performance Eu achei bacana Mas sei lá Eu quando penso em alta costura Gente Resumindo É o seguinte Quando eu penso em alta costura Eu penso em uma coisa chiquérrima Tipo chiquérrima mesmo É do Sabe? Aqueles vestidos maravilhosos E não tá muito isso Tem marca que leva a sério Como essa que eu falei agora Que foi o Diambas de Tavali Que foi tipo Aquele desfile foi maravilhoso Que leva a sério Que usa todo o recurso que tem E tudo mais Valentino Aquelas coisas bordadas E tudo mais Mas tem gente que já escraxa Eu se eu fosse responsável Pela alta costura Eu já falava Você ano que vem Não tá querido Sai Fora Ou deixa uma coisa maravilhosa Bonita aqui nessa passarela Ou nem entra Pelo amor de Deus Porque Eu acho que a pessoa Que tá pra assistir O alta costura Ou vão banalizar de vez Escrachar de uma vez Esquece Se é pra ter um alta costura Você fala Alta costura Que lindo Eu já fico imaginando Que é só vestidão Que vai tá lá Só Sabe Coisas maravilhosas E teve gente Que escraxou realmente Então resumindo O vídeo de moda É esse Tá Quer se aprofundar mais? Vai pro outro canal Amiguinhos Amiguinhas E depois Na terça-feira No próximo vídeo A gente vai ter Uma Uma surpresinha Pra vocês Pra comentar Esse vídeo daqui Então é isso Espero que vocês tenham gostado Quem quiser aqui Curte Comenta Se inscreve Entra lá no site Que a gente cobriu A gente cobriu É bom Mas a gente falou Sobre isso Que é o www.hipnotique.com.br Ou entra lá No Instagram Que é o Arroba Hipnotique Ou Arroba Fabiola Cassim Então é isso Gente Bom retorno pra vocês Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau Tchau E aí Tchau Tchau Obrigado.